Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o Quepra, leva tiracetam, que é um anticonvulsivante dos mais modernos, né? Tem poucos anos, mesmo de uma década que chegou aqui, que foi autorizado, foi incorporado até o SUS alguns anos atrás, mas é um remédio mais moderno, um remédio um pouquinho mais caro, mas que funciona e tem usado muito bem. Ele pode ser usado para a crise generalizada, ou crise focal, ou obviamente o médico que vai indicar. Então, uma série de medicações pode usar para convulsão, mas no caso do Quepra, de efeito colateral que a gente tem, e alguns pacientes podem ter, pode ter um pouquinho de sonolência, tem pessoas que podem piorar a depressão, ficar mais ansiosas, dar um pouquinho de sonho, lembrando, os efeitos colaterais é uma minoria de pessoas que tem, mas pode estar relacionado sim a ele, no caso de pessoas que começam a tomar e agravam esses sintomas, por isso você tem que referir a seu médico, né? Tem comprimido, tem forma venosa também, acaba que muitas vezes a gente utiliza para a profilaxia, em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia, a neurocirurgia, e você precisa fazer profilaxia por causa de risco de crise, né? Principalmente os tumores corticais, subcorticais, é uma opção também para ser utilizada, né? E por ser uma medicação mais nova, você vai analisar de caso para caso, né? Toda medicação que às vezes chega no mercado que é mais nova, ela é mais cara também, então o médico sempre vai analisar nesses dois contextos, mas é um remédio muito utilizado na prática, eu gosto bastante de utilizar, né? Tenho pacientes utilizando com bons resultados, mas obviamente é de caso para caso, de situação para situação para a gente analisar, tá bom? Eu já falei do uso, né? Dos efeitos colaterais possíveis, e desses detalhes, dessas medicações mais novas que sempre tem relacionado também, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado!